Eu sou o Alexandre Linhares, estou coordenador do aspecto de mecânica e vamos apresentar para vocês alguns laboratórios que a gente faz hoje. Esse primeiro laboratório é um laboratório de máquinas térmicas e máquinas de fluxo. A gente trabalha nesse laboratório com calor e fluidos, ou seja, tudo aquilo que escoa. Então, motores de combustão interna, motores de automóveis, fazem parte desse laboratório. Temos trabalhos na parte de exigeração e área de gerar, ali algumas bancadas de pesquisa, extra de ensino, outros motores de bombas que fazem parte desse laboratório. Aqui também nós incluímos nesse laboratório um equipamento que pertence ao laboratório que nós vamos apresentar a seguir, que é uma retificadora horizontal.